Espécies forrageiras para a formação de pastagens. Hoje eu vou falar sobre o Convert HD 364, chamado também de Capim Mulato. É a braquiária híbrida, o Capim Mulato 2. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista do canal Portal da Pecuária, trazendo mais uma informação de qualidade para você que acompanha o nosso canal. Capim Mulato 2, braquiária híbrida, chamada também de Convert HD 364. Então essa braquiária, essa braquiária híbrida, ela foi obtida pelo Projeto de Forragens Tropicais do SEAT, Centro Internacional de Agricultura Tropical, localizado na Colômbia. Fruto de cruzamentos entre a braquiária ruzizienses, braquiária decumbis e braquiária brisanta. Então esse é uma braquiária híbrida. Grande diferencial do Capim Mulato 2 é o seu sistema radicular, que é profundo e bem ramificado. É muito bom quando uma gramínea tem um sistema radicular profundo e ramificado, porque ela fica mais tolerante à seca, ela resiste mais a veranicos, resiste mais à seca, tem mais área de raiz para procurar água, para absorver nutrientes do solo. Fica uma planta mais vigorosa, fica uma planta que vai resistir mais ao pisoteio, que vai rebrotar mais rápido. Então uma planta que tem uma raiz profunda é muito bom. Aqui nós estamos vendo esse Capim com 90 dias de plantado. Olha lá, como é que essa planta é vigorosa, como é que ela produz bem. Então esse maior volume de raiz vai proporcionar um maior desempenho, uma maior tolerância ao estresse climático. Uma planta que vai resistir bem à seca, vai resistir bem ao estresse climático, porque ela tem uma área de raiz grande para absorver água. Então ela vai ser uma planta bem vigorosa. Uma planta que vai ter uma boa resistência à seca. E essa planta também tem uma boa adaptação a solos ácidos, solos de baixa fertilidade, com alto conteúdo de alumínio tóxico. Olha só, é uma planta que produz bem, tem um sistema radicular profundo e ainda é resistente a solos fracos, de baixa fertilidade. Nem por isso você vai deixar de corrigir seus solos e adubar seus solos, porque é uma gramina também que responde bem à adubação. Ela tem uma boa adaptação a solos ácidos de baixa fertilidade, porém ela vai produzir mais em solos corrigidos e em solos adubados. Isso aí é lógico, né? Uma característica importante dessa planta é sua tolerância a períodos prolongados de seca. Sua tolerância seca, porque tem esse sistema radicular profundo, né? Chegando até seis meses de seca, que é geralmente a seca, é o período de seca aqui em nosso país, né? É uma planta que não tolera encharcamento permanente do solo, então ela gosta de solos bem drenados, porém se adapta melhor ao encharcamento que a braquiária brisanta, cultivar marandu, braquiarão. Mas ela gosta de solos bem drenados, tá bom? Algumas características do Convert, então, requer um solo bem drenado, é para você plantar em regiões com precipitação acima de 700 milímetros, a densidade de plantio é de 8 a 12 quilos de semente por hectare, a profundidade de plantio é de 2 centímetros, exige solos de média fertilidade, tem uma boa tolerância a seca, uma boa tolerância a acidez, uma moderada a geadas, uma moderada ao frio, uma boa tolerância a cigarrinhas, então é bem resistente a cigarrinhas, uma excelente recuperação sobre o pastejo, rebrota muito rápido, tem um bom teor de proteína bruta, entre 8 e 16%, tem um alto teor de proteína bruta, e uma boa digestibilidade, ou seja, o animal vai conseguir aproveitar bem os nutrientes dessa planta, então ela aqui, ela com 28 dias de plantada, 40 dias de plantada, e com 70 dias de plantada, você vê que ela cresce muito rápido, o primeiro pastejo deve ser realizado em torno de 60 a 90 dias após o plantio, vai depender das condições climáticas da sua fazenda, ou quando o pasto apresentar em torno de 60 a 70 centímetros de altura, então o primeiro pastejo deve ser leve, ou com animais jovens, só para você despontar esse capim aí, para ele poder abrir, para ele poder perfilhar, fazer o perfilamento lateral, e fechar bem o solo, cobrir bem o solo, o período de descanso dessa forrageira, é em torno de 25 a 30 dias, então, se você quer fazer um pastejo rotacionado, o período de descanso, é de 25 a 30 dias, para o pastejo rotacionado, você entrou com os animais, vai tirar os animais do pasto, esse pasto vai ter que descansar em torno de 25 a 30 dias, a altura de entrada, os animais devem entrar no pasto, quando o mesmo estiver com a altura de 50 centímetros, e os animais vão sair do pasto, quando o pasto estiver em torno de 25 centímetros, então a altura de entrada é 50 centímetros, a altura de saída é 25 centímetros, os animais vão entrar no pasto com a altura de 50 centímetros, e vão sair com a altura de 25 centímetros, é importante respeitar a altura de entrada e a altura de saída, porque na altura de entrada, o pasto está com o melhor valor nutricional, e a altura de saída é para favorecer a rebrota do capim, você não pode rapar o capim, senão ele não vai rebrotar, é uma gramina que perfilha muito lá, tem um bom perfilhamento, sai em novos ramos no mesmo pé, então produz muito perfilho, e um bom vigor de raiz, essa é a principal característica dela, um bom perfilhamento, quanto melhor o perfilhamento, maior o perfilhamento, maior vai ser a produção de massa, de matéria seca, é uma gramina que produz muito bem, que perfilha muito bem, e tem um bom volume de raiz, tem um bom teor de proteína bruta, já falei, em torno de 8 a 16% de proteína bruta, uma boa digestibilidade, em torno de 55 a 66%, isso aí com 30 dias de rebrota, esse capim também tem uma boa resposta a adubação, então responde bem a adubação nitrogenada, podendo adubar em torno de 100 a 150 kg por hectare ano, responde bem a adubação, apesar de se adaptar bem a solos de baixa fertilidade, como eu falei, ela se adapta, ela responde muito bem a sua adubação, você consegue colocar uma taxa de lotação 50% superior, que você colocaria no braquearão, então ela vai, ela tem uma capacidade de suporte maior, se comparado com essa outra gramina, geralmente você vai encontrar sementes incrustadas, que quando você usa a substância usada aqui, para você peletizar essa semente, de natureza higroscópica, então favorece aí, esse fornecimento de umidade para a semente, isso vai auxiliar no processo de germinação dessa semente, ok? Então essa foi mais uma dica, quando eu falei sobre o capim mulato 2, o convert, eu sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista, a minha missão aqui é levar informação de qualidade ao produtor rural, contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional, você pode acessar o nosso site, www.portaldapecuária.com ou www.pecuariolucrativa.com acessando o nosso site, fazendo cadastro, você pode ganhar um ebook gratuito, você pode baixar o seu ebook gratuito lá, só você entrar no site, fazer o cadastro, você já ganha o seu ebook gratuito, você já baixa o seu ebook gratuito, eu quero te dar um presente, que é um ebook que tem lá, só você entrar no site, fazer o cadastro, você pode baixar dois ebooks, tá bom? Não esqueça de curtir o vídeo, inscrever no canal, e compartilhar a informação, isso é muito importante para a gente, vai nos ajudar, a continuar levando informação de qualidade ao produtor rural, contribuindo assim com o desenvolvimento da pecuária nacional, não esqueça de curtir o nosso vídeo, inscrever no canal, e compartilhar essa informação, para que o maior número de pessoas, possam ter acesso a ela, vá lá no nosso site, lá você vai encontrar também, as nossas ferramentas, são verdadeiras soluções para o produtor rural, vai ajudar, auxiliar o produtor rural, aumentar a sua produção, tá? Nossos dois sites, você vai encontrar nossas listas de ebooks, planilhas e cursos online, que vai auxiliar você, produtor rural, a aumentar a sua produção de carne, leite por hectare ano, ok? Um abraço, até a próxima dica.